O que é a terra que se fez molhada, na paz sonhada do saber da criação? Corri nos campos, sem pisar nas flores, luzes e cores plantei, sem ferir o chão, pântanos fundos, porém, de águas mansas. Quando criança, vi transbordar, se encher de vida, parti pra longe, fui morar lá na cidade. Hoje volto na saudade, pra ver a terra, terra querida. Oh, encontrei minha velha camoa Junto à lagoa, de baixo de um tio rio Descendo o rio, fiquei desolado Tudo mudado, meu sertão não conheci Olhei pro céu, vi um miguá sozinho Longe do ninho, a voar cantando assim Oh, Deus sustenta a esperança que ainda resta Fazer crescer a floresta, pra salvar meu daquari Oh, Deus sustenta a esperança que ainda resta Fazer crescer a floresta, pra salvar meu daquari Uma tristeza invadiu meu peito Vendo o defeito que amadou meu rio coxinho Pois destruíram ao redor as marcas Terras cavadas, erosão de preto ao fim Desmatamento fez secar as fontes Imensas fontes de areia logo ao fim Nas águas rasas, não tem vir acima É triste a cena, nesta terra em que nasci Parei meu remo e chorei Criança, na esperança de tudo inundar a mim Secar meus olhos, vai salvar meu frio Que doentinho vai correndo para o fim Na ânsia louca de fazer voltar a vida Minha voz sentida ecoou cantando assim Oh, Deus sustenta a esperança que ainda resta Fazer crescer a floresta, pra salvar meu daquari Oh, Deus sustenta a esperança que ainda resta Fazer crescer a floresta, pra salvar meu daquari E aí Deus sustenta a esperança que ainda resta